E o posicionamento diferente do Lauro, ele fica mais para o seu lado direito da trave, deixando todo o lado esquerdo para o Kleber. O Luiz Ricardo sinaliza que a bola não está na marca ideal. Vermelho, está sendo expulso o jogador da Portuguesa. Expulso, me pareceu o Bruninho. Está chamando a segurança, o árbitro do jogo, diante da revolta dos jogadores da Portuguesa. O jogador da Portuguesa tentava sinalizar que a bola estava fora do local e imediatamente o árbitro expulsou o atleta. E agora, a brigada militar, a polícia, entra em campo para a proteção da arbitragem. O Valdomir enlouquecido ali. Chegou a dar um soco no escudo da polícia. Ele mais vermelho, hein? Tem mais jogador expulso da Portuguesa. Ele levantou ali o cartão vermelho, não deu para identificar para quem.